Aula de História É muito prazer estar aqui com vocês Como disse antes, toda escola está se movimentando nesse momento da nossa história da história que nós vivemos principalmente no nosso Brasil Então, nós temos hoje uma aula do componente curricular de cultura e patrimônio Duas coisas importantíssimas pra nós nos identificarmos com aquilo que nós somos e temos Então, é utilizar as linguagens cartográfica, gráfica, iconográfica diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica e é realmente ética nas diversas práticas nas diversas práticas sociais incluindo as escolares Olha isso, pessoal Olha que dinâmica cada palavrinha tem um peso cada palavrinha tem uma responsabilidade nessa dinâmica ética nessa diversidade nessa pluralidade de comunicação cartográfica linguagens tudo isso você já vive tudo isso porque você vive uma linguagem que eu não vivo você tem uma linguagem por exemplo nos chats você tem uma linguagem nos jogos você tem uma linguagem no Instagram você tem uma linguagem no Facebook você tem você conhece esse universo que eu não conheço né que as pessoas da minha idade não conhecem você vocês dominam isso então essa linguagem que vocês têm né que nós temos eu queria só pedir pra uma gentileza aqui pra alguém que pudesse ser o secretário nosso aqui o que poderia não sei se o Alan poderia ser Alan quando alguém entrar se alguém tiver algum problema se o sistema cair se alguém no chat levantar a mão você me ajuda você fala professor tá acontecendo isso você pode me ajudar sim, eu ajudo pode ser fica o Alan e essa outra garota que pediu aí tá bom a Evelyn a Evelyn a Evelyn tá bom o Alan e a Evelyn tá bom tá vendo tem gente querendo entrar e fora do Seduc será que é um diretor será que é a diretoria de ensino será que é um diretor de escola eu não quero nem saber vamos permitir permitamos então que ela participe da nossa aula e que ela possa aprender então turma esse universo aqui que é cultura e patrimônio essa riqueza que você tem dentro de você nós estamos vendo isso em sociologia quero tentar ver isso tentar pessoal ver isso com vocês na história olha lá o pessoal tá entrando atrasado vamos lá vamos permitir mais uma será que é essa a pessoa de informações travou professor tá travando tá travando é travou legal nossa travou muito a gente não tá conseguindo te escutar parece aqui nas habilidades de vocês há uma pluralidade professor tá travando tá travando não acredito travou geral travou geral não acredito travou muito eu não vi nada mas agora agora vocês estão ouvindo agora tá normal agora tá normal tá normal eu li pra vocês pessoal as habilidades de vocês até onde vocês ouviram é que tava chegando gente atrasada só é então eu vou eu vou ler rápido agora então a habilidade então utilizar as linguagens cartográfica gráfica iconográfica o que é isso gráfica escrever gráfica cartográfica o que a gente vê mas vocês estão novamente vixi professor tá travando de novo tá travando vixi professor tá pra caramba e muito ah que pena meu é só quando o senhor fala um monte de coisa aí quando você fala devagarzinho ah então tá eu entendi beleza então tá colocamos aqui a nossa a nossa habilidade tudo bem agora nós vamos discutir e elaborar por meio do conhecimento ações de preservação de manifestações olha só pessoal expressões produzidas desenvolvidas pelas sociedades acumuladas travou 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 mesmo travou tudo então olha só tem que ter mais gente falando é turma vamos lá vou vou tentar se a gente não conseguir ler deu pra ouvir nada deu pra ouvir o que você falou não professor é o wi-fi da escola pessoal galera tá bacana ó é eu vou eu vou continuar tudo bem posso continuar então a gente tem a ementa posso tá então a nossa conceitos de patrimônio material e imaterial o que significa pessoal material né o que significa material estão vendo isso estão vendo isso é matéria material né tudo bem e imaterial é a gente falando aqui né claro que a gente quando a gente grava e escuta e põe isso no sistema ele vira matéria mas o que a gente tá a gente vai ver isso tudo bem monumentos paisagens naturais objetos celebrações e formas de expressão saberes populares tudo bem turma bacana certo tudo bem agora pessoal olha só é se eu perguntasse pra vocês a importância da história e da cultura nas leituras que a gente tem inclusive da natureza posso ler um trechinho aqui bem pequeno de como isso é importante posso ler será que a gente consegue ler isso por favor espero que eu consiga maneiras de narrar maneiras de narrar acontecimentos os modos de vermos a nós mesmos e nos outros né e ainda nossas escolhas cotidianas tudo isso são negociações que vamos estabelecendo diariamente com os significados que nos interpelam através da natureza ou seja eu tenho uma maneira de ser tudo que eu sou eu e você nós temos uma história nós temos uma identidade nós temos uma cultura atrás disso tudo bem e quando nós compartilhamos isso um com os outros nós estamos valorizando essa cultura tá bom entenderam isso sim então ó conceito de cultura eu estou compartilhando com você aí ó entende-se cultura como um fenômeno amplo da experiência existencial da humanidade em sociedade tá a interpretação da vida e interpretação da vida social então cultura é um fenômeno amplo de experiência nós vamos entender que cultura não é aquilo que a gente fala dos outros aquela pessoa é culto olha aquela pessoa inteligente é muito culto não não é isso tudo bem então entende-se cultura como um fenômeno amplo da experiência existencial da humanidade em sociedade ou seja nós temos uma cultura o povo japonês tem uma cultura deixa eu só colocar aqui pessoal tem alguém querendo entrar e aí turma bonita o que que a gente vai fazer para pensar tal conceito faz-se necessário contextualizá-lo segundo as especificidades especificidades do desenvolvimento antropológico de cada abordagem evolucionista culturalista estruturalista interpretativa para que assim possamos ser identificadas em suas possibilidades e limites explicativos você falou assim professor travei aqui não consegui entender não tem problema está aqui tenta ler esses esses dados um pouco melhor eu vou tentar explicar com outros exemplos para que você entenda o que é cultura tudo bem conceito de cultura segundo Taylor olha só pessoal que bacana segundo Taylor cultura pode ser entendida como um todo complexo que inclui os conhecimentos as crenças a arte a moral as leis os costumes e todas as demais disposições e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade olha que bacana pegaram isso aí turma sim não tem problema se você falar assim professor eu peguei mais ou menos nós vamos dar exemplos na sequência da aula e você vai entender porque agora eu estou com pouco tempo eu estou com 11 e 5 eu tenho 30 slides para trabalhar com vocês mas você precisa entender que cultura é toda uma gama complexa que nós temos eu o povo brasileiro qual é a cultura do povo brasileiro? nós temos as nossas crenças as nossas várias religiões o catolicismo o candomblé o protestantismo as religiões orientais o budismo as religiões que a gente a ciência cristã e por aí vai toda essa gama o catolicismo as religiões afro africanas a gama de diversidade que existe nas religiões africanas tudo isso faz parte da cultura do brasileiro só para falar de religião só para falar de religião tudo bem tanto é que a gente tem festas de São não sei o que festas juninas festas dia disso dia de São Patrício dia de São Clemente dia de São Pedro dia de São Tadeu e por aí vai dia de Nossa Senhora Aparecida dia de tudo aí vai tudo bem turma crenças a arte quais são as nossas a nossa arte qual a nossa maneira os nossos artistas a nossa arte no modo geral turma tudo bem a música a nossa moral as nossas leis as nossas costumes os nossos alimentos a canjica o milho de pipoca a batata doce a mandioca e por aí vai a comida o cuscuz tanta comida que a gente tem a feijoada e por aí vai todas as demais imposições e hábitos adquiridos pelo homem quanto membro de uma sociedade deu pra entender isso agora mais ou menos não sim ou não agora sim eu gostei desse agora sim eu gostei pra caramba gostei pra caramba desse agora sim mas ela é muito mais que isso eu tô dando apenas uma mostrando pra vocês a praia mostrando pra vocês ó o oceano tá lá embaixo tudo bem então vamos lá turma bonita olha só que bacana conceito de cultura segundo Taylor tá marcos legais e conceituais nós temos aqui dentro disso aquilo que é patrimônio nosso nós vamos verificar agora o que é um patrimônio público o que que é um vou ler aqui vai ficar mais fácil marcos legais e conceituais o decreto de 1937 estabelece como patrimônio o que que é patrimônio faz parte de uma o que que é patrimônio da escola isso aqui é patrimônio da escola eu não posso levar embora é da escola tem um número tem uma identidade pertence ao universo da escola pertence à sociedade tudo bem turma então quando a gente fala patrimônio é assim ó pertence você tem o seu patrimônio na sua cara ô tá mexendo no meu patrimônio por quê meu parceiro qual é que é né vocês entenderam patrimônio então olha só estabelece como patrimônio o conjunto de bens móveis e imóveis ou seja que não se move tudo bem exatamente no país em cuja conservação seja de interesse público quer por sua vinculação e fatos memoráveis da história do Brasil quer por seu excepcional valor arqueológico e etnográfico ó complicou um pouquinho aí professor o que que é esse negócio vinculação fatos memoráveis da história do Brasil turma bonita olha só quer por seu excepcional valor arqueológico etnográfico bibliográfico ou artístico isso tá em lei o artigo 216 da constituição de 1988 constituição que a gente tá vendo lá em sociologia tudo bem tá comigo aí turma sim professor tá rolando bem aí a aula sim professor sim agora sim bacana legal rolando sim olha só a constituição de agora sim porque eu fiquei falando sozinho todo esse tempo me desenericórdia ô papai do céu ajuda nós então o artigo 216 da constituição ó constituição federal é a carta magma é a bíblia de uma nação tá certo que a gente tá lá no papel aquilo lá você viu né que é ideal e o real é totalmente diferente mas vamos lá isso aí é assunto pra outra outras aulas então pessoal conceitua patrimônio cultural conceitua ou seja determina ou seja exemplifica mostra identifica como patrimônio cultural como sendo os bens e natureza material material matéria tudo bem e imaterial nós vamos ver isso o que que é isso tomados individualmente ou em conjunto portadores de reverência e identidade a ação a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira porque tudo isso turma linda porque ó eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês que é rico vocês estão vendo aí sim estão vendo na tela de vocês sim e aparece na tela de vocês as meninas vão me desculpar é claro que tem muitas mulheres que conhecem e sabem dessa realidade bom eu não gosto de futebol então estou ferrado não não eu quero mostrar pra vocês que o Brasil de 70 o tricampeão mundial eu estou dando um exemplo a vários outros poderia trazer na música na rádio repete por favor ó eu trouxe um exemplo aqui porque o Brasil é conhecido como o país do futebol tudo bem mais do que isso nós somos muito mais do que isso mas eu trouxe pra vocês aqui alguém está com com som aí com muito som é o professor Jorge quem que é é o Jorginho Jorginho meu querido por favor é o professor eu vou explicar eu estava a questão fica tranquilo ele está fazendo o teste lá pessoal a gente está trabalhando eles estão trabalhando muito eles estão a gente está trabalhando aqui pra que vocês tenham melhores aulas olha lá olha lá olha lá olha lá olha lá olha lá vocês tem excelentes professores aqui entendeu está trabalhando lá valeu Ari valeu Jorge então turma bonita olha só a gente tem essa dinâmica que é conceituado em lei e eu trouxe pra vocês aqui que o mundo todo conhece o Brasil e conhece a escalação de 70 é um patrimônio eu vou mostrar pra vocês que é um patrimônio material e imaterial mas eu só quero dar um exemplo aqui pra vocês agora de uma lembrança que faz parte da história do Brasil tem outras pessoas mas eu trouxe essa aqui só pra aguçar um pouco a nossa curiosidade né sobre a copa de 70 quem gosta de futebol no mundo e não são poucas pessoas tá e não são poucos técnicos aqui tem bilhões e bilhões de dólares investido no mundo inteiro aí você sabe disso conhece a nossa seleção de 70 sabe quem é Jairzinho tá vendo a tela aqui pessoal sabe quem é o Jairzinho sabe quem que é o Clodoaldo o cara o cara fala a seleção todinha eu falo pouco né eu me atrevo a falar escalação de 70 Rivelino vocês estão vendo aí turma sim dá pra ver dá pra ver né ó sim dá pra ver isso olha só o Gerson conhecidíssimo no mundo inteiro né Gerson meia da seleção campeão tricampeão de 70 aqui a gente tem o que eu tô querendo dizer aqui a escalação a foto da escalação de 70 né a gente tem aqui ó o Leão o Brasil antigamente era muito melhor do que agora bom isso em vários termos essa seleção pessoal é a seleção número um do mundo essa seleção de 70 foi considerada a melhor seleção de todos os tempos tudo bem a gente precisa dos jogadores antigos porque os jogadores de hoje não estão tudo bem é claro você tá certa mas eu estou tentando trabalhar com vocês pra vocês verificarem o que é história e como ela se relaciona no nosso dia a dia no nosso tempo e como ela é importante então eu trouxe aqui por exemplo a seleção de 70 tudo bem mas você já identificou que é preciso ter jogadores daquele nível lá aí é uma discussão bacana pra gente ter depois né turma tudo bem mas você tá certa aí quem que falou eu eu quem Vitória 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 ok Vitória valeu boa participação então turma linda olha só nesse aspecto tá da turma 70 tal Pelé se preparou como nunca pra ser campeão de novo Pelé beijando a taça Jules Rimet essa taça tem um significado histórico porque se ganhasse três vezes ficaria com ela depois ela foi pessoal é história isso como que essa história ela se entrelaça dentro dos dias dentro de toda a dinâmica da história do futebol e de uma história de uma nação e da história de um povo brasileiro então ó Pelé tudo bem aqui é o Zagallo né com a camisa tudo bem turma aqui ó o Carlos Alberto junto com o Zagallo o Zagallo que é o cara que mais ganhou títulos no mundo ganhou como jogador como técnico como aí vai ganhou muito Caju bom pessoal vou agora voltar para as minhas slides para mostrar para você agora agora a gente está começando a construir um conhecimento histórico ele poderia ter outros exemplos poderia mas nessa dinâmica da história do futebol inclusive a gente tem até o museu do futebol que nós pretendemos levar vocês em vários museus assim que passar essa pandemia isso aí vai ficar lá para o ano que vem como você está no primeiro ano lá no segundo no terceiro a gente tem um projeto os professores eu nós iremos visitar museus visitar a história tá bom do Brasil e os nossos patrimônios então patrimônio cultural a gente viu aí agora olha só pessoal educação patrimonial olha que interessante a educação patrimonial a educação patrimonial constitui-se de processos educativos como foco no patrimônio histórico cultural aplicado socialmente como meio para a compreensão sócio-histórica das referências culturais em todas as suas manifestações a fim de colaborar para seu reconhecimento sua valorização e sua preservação professor não entendi nada disso ele é o rápido travou aí não ou não turma travou não professor pode continuar não travou tá lisinho tá lisinho olha que bacana o que é uma educação patrimonial pessoal eu trouxe vocês lá para uma identidade na memória de uma seleção de 70 uma seleção que qualquer menino menina que goste de futebol pessoal eu não consigo falar eu não sei vocês mas quem gosta muito de futebol consegue falar seleção de 70 do leão até o nosso ponto esquerda que era o Paulo César Cazuz se não me falha a memória ou o Edu não lembro tudo bem e isso tem uma referência isso tem um valor e todas as nações tem os seus jogadores de futebol se a gente fosse falar agora de basquete por exemplo quem não gosta de futebol você ia falar do Michael Jordan você ia falar do Bird você ia falar de tantos jogadores que passaram na história de um time de basquete e por aí vai mas eu estou falando de jogos mas a gente pode falar da arte a gente pode falar de música a gente pode falar de outros valores tudo bem Turma é só para você entender a educação patrimonial é claro que essa identidade imaterial dos jogadores de 70 porque agora eles fazem parte do que é aquilo que eu vou chegar lá na frente e explicar para você o que é material e o que é imaterial tudo bem mas olha só é um patrimônio todos concordamos que é um patrimônio histórico isso ou não pessoal sim bacana é um patrimônio a seleção do Brasil de 70 tem que respeitar a amarelinha da onde vem isso a respeitar a amarelinha quando os caras jogam com o Brasil os caras tremem porque é amarelinha tem que ter medo a gente não tem esse pensamento que toma conta dos nossos brasileiros se isso é verdade ou não a Alemanha já meteu o 7 a 1 e falou vê que essa história passa palhaçada que a gente treme com vocês que não é bem assim não não joga futebol para vocês verem isso é uma outra discussão o que a gente está discutindo aqui é a educação patrimonial mas vamos seguir você tem isso aí para você ler depois não vai me jogar isso fora deletar esse negócio não é para ler isso aí que inclusive vai cair no formulário de vocês das questões olha só educação patrimonial processo permanente sistemático de trabalho educacional centrado no patrimônio cultural como fonte de conhecimento e e e e travou travou não e enriquecimento individual e coletivo bacana aí sim bacana então agora agora olha só olha só olha que legal agora agora nós vamos ver o que são expressões culturais cultura brasileira o que é a cultura brasileira bacana porque a gente viu o futebol nós vamos ver o samba nós vamos ver as artes nós vamos ver a música nós vamos ver a nossa maneira de nos comportar a maneira de nós falarmos a maneira de nós andarmos a maneira de nós vermos o mundo a maneira em que nós nos relacionamos um com o outro a nossa maneira educacional a nossa maneira de estudar a nossa maneira de pessoal cultura é um negócio muito eu coloquei vocês na praia e eu vou tentar colocar vocês agora um pouquinho mais longe da praia tudo bem nós vamos começar a entrar agora colocar os pés nas águas bacana pessoal nada de ficar pulando ondinha aí não hein olha só o que é cultura brasileira tudo bem turma estão me ouvindo aí alguém quer entrar aqui estamos sim professor sim estamos ouvindo alguém fora da seduc quer entrar aqui pessoal será quem é vamos deixar entrar que aprenda alguma coisa com a gente aí valeu você que entrou agora aí ó então a cultura brasileira é representada pelo conjunto de tradições tradições turma olha que palavra bonita manifestações culturais costumes culinária o que é culinária aí pessoal Ana Maria Braga lá aqueles caras lá né a gente às vezes às vezes assiste aqueles negócios lá pra aprender um pouco o Masterchef o Masterchef olha isso pessoal isso tem uma riqueza enorme hein eita isso tem estudos tem uma maneira o brasileiro tem uma maneira de tratar a comida até uma maneira sexual aí ele fala assim olha eu eu não vou falar quem tá gravando aí sou já pro meu lado aqui mas mas você entendeu o que eu quis dizer o brasileiro tem essa coisa com a comida que é bacana demais você entendeu e tem uma parte pessoal mas isso é um estudo pra outro momento vamos correr aqui ó culinária religião dos povos que viveram e que viveram nos países ao longo da história então o pessoal desde o nosso descobrimento turma bonita desde o momento que chegou um camaradinho aqui ó o Vespúcio o Américo Vespúcio ele falou assim ó lá em 1500 hein turma bonita tá 1503 tá ó eu vou ler uma frase aqui pra você ó tal denominação que ele chama o Brasil de novo mundo 1503 ó o que esse cara fala do Brasil identificando pela primeira vez um continente separado da Ásia no qual estavam localizadas conforme os discursos da época as Índias ou seja eles queriam ir pra Índia parou aqui né meio que descobrimento né que a gente fala e você sabe que não foi isso foi cunhada pelo italiano Américo Vespúcio ó o que ele vai falar da gente presta atenção nisso é bonito demais ele disse isso de 1500 turma 1503 esta terra é muito amena cheia de inúmeras árvores verdes e muito grandes e nunca perdem folha e todas tem odores suavizíssimos suavíssimos e aromáticos e produzem inúmeras frutas e muitas delas boas ao gosto e saudáveis ao corpo e aos campos produzem muitas ervas ou erva e flores e raízes muito suaves e boas que umas vezes me maravilha do odor suave das ervas e das flores e do saber dessas frutas e raízes tanto que em mim pensava estar perto do paraíso terrestre Américo Vespúcio ele trata o Brasil em 1503 como se ele estivesse num paraíso turma vocês vocês entenderam tudo isso aí pessoal que eu li entendi mas o que é amena sim professor amena é suave eu pensei que era tipo próspero sabe é não não é suave tá bom eu até vou jogar aqui para você ver amena vamos ver aqui amena olha lá para a gente não errar olha lá e se mostra de modo simples ou suave voz amena tudo bem atendi obrigada ah menina mas olha isso aí então o que que nós precisamos aprender que essa essa riqueza do Brasil pessoal essa essa coisa linda que nós temos é é um paraíso agora vamos correr que eu tô sem tempo turma vocês não tem noção manifestações culturais brasileiras então se no momento eu li lá o Américo Vespúcio educação patrimonial expressões culturais devido a um grande processo de miscigenação de etnias agora a gente vai entrar num campo em que esse campo ele precisa é ir um pouquinho mais para fundo nessa praia aí turma tudo bem a gente precisa entrar um pouquinho mais de peito na água olha só é o processo de miscigenação de etnias o que que significa etnia miscigenação professor o que que é esse negócio aí você sabe que nós somos formados a nossa deixa eu ler aqui o negócio aqui vai então vamos lá ó o negro o branco e o português o português europeu o branco europeu o negro escravizado e o índio eles são a base da nossa dessa belezura aqui né desse dessa brasilidade que somos nós então turma bonita isso é miscigenação tudo bem miscigenar então vamos lá o Brasil é um dos países com maior diversidade cultural do mundo turma bonita o Brasil é o país com maior diversidade cultural do mundo você sabia disso? o que é professor? repete sim não sabia o dado exatamente mas imaginava que poderia ser o Brasil é o país com maior diversidade cultural o que é diversidade cultural pessoal? tem muitos tipos de cultura tem várias culturas várias 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 o que pessoal? tipos várias culturas isso exatamente isso nós somos temos uma riqueza cultural muito grande né de maneira simplificada pode se dizer pode se dizer que a formação cultural do Brasil é o resultado da nossa miscigenação claro né dessa troca dessa nós vamos estudar que isso tem um preço muito grande professor travou tudo travou e agora? voltou voltou? tá então pessoal vamos lá vamos pra frente a nossa diversidade cultural então você depois dá uma lidinha aí vocês todos por favor nesses slides tá porque a nossa diversidade cultural a nossa educação patrimonial as nossas expressões culturais né devido a diversidade da nossa cultura da nossa pluralidade da nossa multiplicidade cultural como nós somos ricos nós estamos aqui no sudeste agora imagine o menino lá no sul lá no Rio Grande do Sul divisa com o Uruguai imagine agora esse menino esse mesmo menino lá no no Roraima lá no Amazonas lá no Pará lá no Rio de Janeiro lá na Bahia olha que você conseguiu já identificar como ele seria diferente em termos de cultura e seria brasileiro entendeu isso ou não turminha bonita? entendi entendi bacana entenderam mesmo? tem que entender isso porque a gente vai começar a mergulhar aí nessa questão tanto de sociologia quanto na história quanto na filosofia na nossa geografia por exemplo e na nossa riqueza por exemplo na na nossa língua na nossa gramática que língua é mais rica que o português? né por aí vai olha só pessoal vamos lá devido à diversidade a cultura brasileira não pode ser entendida de maneira homogênea homogênea única ela é o resultado de diferentes elementos culturais tá que se expressam nas distintas regiões do território brasileiro aquilo que eu falei imagina você lá no sul agora tomando chimarrão é eu tenho uma uma cuia lá em casa então às vezes faz algum tempo que eu não faço isso mas agora com frio eu vou fazer o gaúcho toma isso calor de 40 graus ele tá tomando lá o chimarrão dele frio de 1, 2 graus ele tá tomando o chimarrão dele lá no sul se toma o chimarrão é aquela cuia tudo bem turma? coloca o mate lá coloca a cuia pra ela não entrar a ar tem que tomar cuidado e coloca a água quente ele não toma café como a gente bacana isso ou não? sim, é bacana? então o gaúcho com churrasco com aquela carne pessoal riqueza cultural eu dei o exemplo aí do churrasco eu dei o exemplo do mate da cuia do chimarrão no sul aí você vem subindo em Minas é o pão de queijo em São Paulo é a bisteca é a feijoada no Rio de Janeiro na Bahia é o acarajé no Rio de Janeiro é a feijoada enfim aí você vai subindo no Nordeste tem o prato diferente no Norte pessoal é só pra você entender dessa diversidade de cultura e eu tô dando só um exemplo aqui mas a gente tem como eu falei pra você na música na palavra né no próprio idioma no próprio sotaque nosso o carioquês olha só aí meu irmão qual é que é perdeu compadre você entendeu essa gíria toda aqui em São Paulo é a porta a torta a corta a horta a horta pega lá a horta menino lá no sul como que é eita pararam aí quando fala ele vai lá cantando é isso e o mineirinho e aí mineirinho vem cá menino é aqui menino vamos fazer esse boquitinho aqui vamos fazer isso aqui e aí ó trem pega esse trem aí por aí vai a nossa riqueza é muito bacana turma né vai subindo isso vai descendo olha só né bacana ainda ou não senhor bacana tá gostando da aula turma vocês tão gostando aí dessa aula a gente pode mudar professora Larissa quer falar então eu vou ter que ir no hospital agora porque eu tô meio mal pô Larissa que Deus te abençoe te guarda aí pelo amor de Deus hein Larissa fala com a gente fala com a gente depois aí fala Larissa tá bom pessoal todo mundo mandando energia pô aí tchau gente Larissa vai lá todo mundo aí melhor é nós bacana Larissa vai lá e vou pedir adeus por você tá bom obrigado professor todo mundo aí pessoal na sua fé na sua na sua oração na sua energia aí com a Larissa aí tá é isso Larissa depois você manda pra mim no PV se tá tudo bem com você tá Larissa pode deixar você é do que que série que você é primeiro A primeiro A tá bom então turma bonita vai lá Larissa Deus te abençoe agora turma olha só eu perdi todo esse tempo porque pra mim é muito importante que a gente comece a ver a praia certo agora nós andamos um pouco na praia tudo bem e agora nós vamos começar a navegar nesse oceano que é a cultura beleza turma então olha só manifestações culturas a gente verificou que é a expressão cultural né a diversidade brasileira no entanto sempre foi acompanhada de relações desiguais e hierarquizadas com fortes injustiços sociais nos séculos de violência especialmente contra negros e indígenas é claro que essa expressão cultural ela vai sofrer atropelos por exemplo por que que se vai lutar capoeira qual é o significado da capoeira você sabe me dizer eu quero um aluno depois aí pode pesquisar é uma dança é uma dança mas por que pode falar quem que tá falando aí o alan alan pode falar a capoeira a capoeira foi criada originalmente através dos negros como uma dança e uma maneira de se defender dos escravistas exatamente dos brancos dos senhores da polícia exatamente bacana vocês estão vendo como que uma luta que é só nossa e muitas vezes os negros e muitas vezes os negros eram eram presos pela lei da vadiagem que era motivo para se prender negros sem ter cometido nenhum crime então a capoeira a capoeira antigamente era um crime exatamente lindo bacana maravilhoso gostei muito da sua interpelação é isso pessoal tá vendo como a gente conhece a nossa cultura como a gente o alan já deu o primeiro mergulho já o alan já tá dando as braçadas é isso e todos vocês pode falar alícia 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 mandou um no chat aqui quer falar alguma coisa quer dar alguma alícia tava dormindo quem tava dormindo aí o tinhoso pegou você e fez você dormir né o tinhoso tá solto viu pessoal eu escutei meu celular tocando só apareceu na aula porque eu mandei esse não foi mal o senhor apetece em que não não tranquilo então pessoalzinho ó eu tenho pouco tempo tá então vamos verificar aqui ó deixa eu ver quem que foi o alan né o alan que falou da capoeira né então o alan já já tá mostrando que a gente pode mergulhar com tranquilidade se nós fôssemos estudar a capoeira e o que ela significa pra gente pros negros para os negros e na nossa cultura já temos já alguém que tá na frente ali mergulhando tudo bem então olha só turma bonita vamos lá pros nossos slides vamos verificar aqui ó manifestações culturais brasileiras agora a nossa riqueza né o festival de parantins acontece na cidade de parantins no amazonas vem gente do mundo inteiro pra essa dança eu nunca tive oportunidade de ir pra lá minha mulher nunca deixaria eu ir pra lá ela gosta também ela quer ir mas eu sempre quis mas a gente nunca pôde ir né uma coisa bonita linda nossa tudo bem tenha esse universo dos bom vou ler aqui né pra vocês verificarem ó desde o ano de 65 são três dias consecutivos de desfiles e competição entre os dois bois que representam a festa o boi garantido e o boi caprichoso quem é verde aliás quem é o azul quem é o vermelho alguém sabe aí ou não quem sabe as cores desse boi o garantido e o boi caprichoso quem sabe Adson pode chutar professor não pode chutar qualquer coisa pega no pai dos dos google aí pega no google o google amigo quem é qual é a cor do quem é o boi garantido a cor dele e o boi caprichoso vamos lá até o final da da nossa aula o boi caprichoso é preto não dá pra eu aumentar aqui a tela de vocês aqui ó mas tá vendo a festa bonita aqui pessoal tá bom o vermelho é o garantido e o azul é o caprichoso caprichoso tudo bem festa junina pessoal festa junina tudo bem não preciso falar pra você né no nordeste todo aqui também né os balões os fogos as lutas pessoal só de festas de dança nós temos uma riqueza tão grande que eu vou talvez deixar de falar algumas manifestações artistas que a gente tem aqui tudo bem eu tô falando algumas mas são muitas de filhos de escola de samba pessoal o carnaval tudo bem turma o frevo o frevo é uma dança pessoal típica do nordeste especialmente da cidade de recife e olinda em pernambuco é considerada patrimônio imaterial da humanidade pela unesco aí agora você já conseguiu entender o que é imaterial o que é material e o que é imaterial a música a dança o frevo é considerada uma patrimônio imaterial da unesco tudo bem turma conseguiu entender agora você precisa entender o seguinte o que é unesco não significa nada pra mim professor aí você tá lá atrás na praia e você ainda não conseguiu nem entrar na água não pode não pode você tem que entrar na água com a gente aqui você precisa entender como que é esse universo de cultura ele tá muito ligado a um povo pessoal tudo bem lembra lá o Vespúcio em 1503 falando das flores do odor do aroma da coisa amena do cheiro das árvores da folha que não cai dessa terra que plantando tudo dá depois vai falar mais pra frente essa terra rica depois ele vai falar dos índios das índias pessoal tudo isso de lá pra cá constitui a nossa riqueza o que nós somos e as nossas manifestações a gente tá aprendendo hoje na aula de história sobre a nossa cultura e o nosso patrimônio material e imaterial tudo bem então olha só me entenderam aí turma sim sim bacana então frevo pessoal olha aqui maculele maculele essa dança aqui eu vou eu coloquei poucas danças mas a gente tem muita depois o acarajé até escrevi acarajé errado aqui olha o acarajé aqui é um patrimônio isso aí da Bahia não é patrimônio material nem imaterial não mas é uma coisa que só o baiano sabe fazer esse negócio bem feito entendeu tudo bem eu comi um acarajé perto de casa esses dias aí pelo amor de Deus ruim pra caramba ela é baiana mas enfim mas vamos lá a capoeira que a gente falou aqui turminha bonita olha agora aqui no sul nós temos o Oktoberfest no sul que é uma dança alemã tipo do alemão né trouxeram pra cá festa da cerveja Oktoberfest tá e depois a gente tem aqui ó eu só trouxe esse desenho aqui pra vocês essa foto da influência dos povos europeus na nossa culinária na nossa arquitetura nas manifestações culturais e até mesmo o idioma porque nós temos cidade no Rio Grande do Sul por exemplo que em Santa Catarina que eles falam o alemão lá tá Pomerode em Santa Catarina por exemplo olha aqui essa foto vocês viram aí pessoal sim turma ai meu sim bacana pelo amor de Deus hein continua comigo aí ninguém sai não hein então turma sim educação patrimonial pessoal aqui na Liberdade tudo bem aqui na Praça do Forró em São Mateus em São Miguel olha só eu coloquei Santa Catarina um exemplo mas nós temos aqui na Praça do Forró em São Miguel na Praça do Nordestino melhor dizendo né um lugar só eu ainda não fui lá agora também com essa pandemia não dá pra ir mas nós temos lá uma praça onde se tem comida nordestina música nordestina forró uma coisa igreja tá nós temos aqui na Liberdade o bairro da Liberdade um bairro japonês tudo bem por aí vai nós temos na José Paulino um bairro professor oi querida lá no Japão eles tem uma cidade que a maioria das coisas são brasileiras eles tem uma cidade lá que é brasileira isso nós temos a cultura brasileira exatamente assim como lá nos Estados Unidos você deve ter visto filmes aí né seriados etc que tem um bairro chamado Shai Natal que é um bairro chinês tudo bem aí tem o bairro do Turco aí tem o bairro do Árabe aí tem aí por aí vai com aqui São Paulo nós temos a Liberdade nós temos o japonês nós temos o bairro dominado com cultura com comida etc na 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 José Paulino ali na Luz na Estação da Luz tudo bem turma depois se você quer comer uma comida mexicana onde você vai ah tem uma comida mexicana lá no Tatuapé você quer comer uma comida peruana onde você vai percebe tudo bem turma bonita então essa é a riqueza essa é a felicidade tá bom então vamos dar uma corredinha aqui aspectos históricos tá patrimônio pessoal vocês vão me ler vocês vão depois vocês por favor deem uma lida nisso com calma com tranquilo só para vocês verificarem para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre essa nossa o que é patrimônio por exemplo então patrimônio né vamos verificar aqui é a nossa herança do passado com o qual nós vivemos hoje patrimônio é a nossa herança que a gente trouxe desde 1503 ou muito antes porque os índios já estavam aqui essa terra já era deles tá e a qual passamos as gerações vindouras o patrimônio cultural faz-se em parte de bens imóveis tais como castelos igrejas casas praças conjuntos urbanos e ainda locais dotados de EPC professor fala querido fala Alan Alan o Eric Santos tá com a mão levantada ah legal vamos lá pode falar Eric eu não vi desculpa pode falar eu coloquei eu coloquei sem querer aqui já vou tirar ah bacana não vai embora não é moleque fica aí nós vamos terminar é meio dia tá tem muita riqueza pra gente ver aqui ó então pessoal tudo ali no Parque Dom Pedro no Parque Dom Pedro quando você vai chegar na Sé não sei se você se recorda você lembra você tá de metrô tá você tá indo pra Sé você tá do lado esquerdo você tá aqui ó você vai ver a Avenida do Estado aqui aquele rio né e aí você vai ver um prédio enorme lá ali era o antigo palácio era uma uma casa muito antiga da do nosso império que depois virou o quartel general do 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 segundo batalhão segundo batalhão de guarda do exército e agora tá lá tomando a polícia tomando conta mas aquilo é um patrimônio cultural tudo bem turma e ali não pode destruir não pode chegar lá destruir tem leis pra isso nós vamos ver mais pra frente tá então olha só patrimônio cultural faz parte bens imóveis tá como os castelos igrejas casas praças conjuntos urbanos e ainda locais dotados de expressivo valor para a história eu tava falando desse castelo aí desse dessa casa desse casarão né onde era um quartel alguém lembra disso aí ter visto isso ou não ou eu dei um exemplo fora eu não lembro nunca lembro mas quando você passar ali agora da Dom Pedro pra Sé da estação Dom Pedro tudo bem você vai na esquerda você vai ver logo quando antes de chegar no túnel claro perto do rio você vai ver um lugar muito grande lá não é um barraco não é uma casa era um palhaço antes né mas você vai ver que tá lá tem algumas viaturas da polícia ali e aquele local era o local onde a o Dom Pedro quando vinha pra São Paulo passava ali ficava ali você entendeu e depois seguia viagem e era o batalhão de guardas do exército segundo o BG batalhão de guardas tudo bem então olha só bens móveis inclui-se por exemplo pinturas, esculturas, artesanato dos bens imateriais consideram-se a literatura a música o folclore a linguagem e os costumes então agora a gente tá vendo aí os bens materiais e imateriais tudo bem que são patrimônios então nós temos conjuntos urbanos casas, praças que são os bens imóveis né tudo bem tudo bem aí turminha tudo nos bens móveis sim entenderam aí não graças a Deus sim graças a Deus então bacana então vamos pra frente tá aí vamos correr um pouquinho aqui você vai ler isso aí depois tá porque que a gente tá lendo tudo isso pessoal porque isso esse patrimônio são as nossas riquezas e como que você trata as suas riquezas é muito ruim pessoal é muito ridículo um camarada um aluno uma aluna que passou por sociologia por história por filosofia pelo pela literatura portuguesa nossa literatura né por todas as disciplinas pra não e o camarada não consegue e consegue pegar um jatinho um spray e depredar um monumento e pichar um monumento e destruir um monumento isso acontece no mundo inteiro Toma muito mais aqui mas acontece na França acontece na Inglaterra muito pouco nos Estados Unidos eles costumam valorizar um pouco mais a sua herança patrimonial vocês conseguiram entender isso aqui agora mais ou menos para falar a verdade para falar a verdade então eu vou explicar de novo porque isso é muito importante quem falou isso aí? eu prof a Julia ah Julia olha só Julia eu estou dizendo aqui que se nós entendermos até agora o que é patrimônio histórico patrimônio cultural e o seu valor e a sua importância para uma nação para um povo e no caso nós brasileiros eu estou dizendo para você o seguinte que é muito ruim que é muito ridículo é assim fora de noção um menino uma menina um homem uma mulher enfim que depedram que riscam que picham que destrói o nosso patrimônio nosso patrimônio cultural você consegue entender a relevância o cuidado e a importância desse meu desse momento aqui agora da nossa aula ou não? sim 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 todo mundo? sim ou seja nós temos que cuidar do nosso patrimônio temos ou não turma? temos e devemos quem falou isso aí temos e devemos? foi o Alain Alain você já ganhou toda a classe todos vocês são maravilhosos eu adoro vocês por isso que eu digo para vocês o seguinte é isso mesmo pessoal nós não devemos deixar a gente aqui no bairro tem aí alguém que descobriu Guainazes a gente tem uma estatuazinha de quem passou por aqui em Guainazes que formou esse bairro nós temos aqui pinturas obras de arte não temos nós temos a igreja lá São Benedito nós devemos ter algum outro aspecto da nossa cultura aqui na cidade de Tiradentes a gente tem lá a casa da arte nós temos que cuidar o que é nosso patrimônio o que é nosso nós temos que cuidar de tudo né pessoal mas muito mais do que é o nosso patrimônio tudo bem pessoal? bacana? turma linda beleza ou não? beleza congelei aqui ó congelei ó turma bonita olha só patrimônio histórico patrimônio histórico tudo bem? pode ser definido como um bem material natural ou imóvel que possui significado e importância artística cultural religiosa documental documento estética para a sociedade esse patrimônio foi construído ou produzido pelas sociedades passadas tem até um monte de S que eu coloquei ali ó por isso representa uma importante uma importante fonte de pesquisa ou preservação cultural preservação será que a gente consegue preservar? qualquer manifestação na rua o pessoal sai destruindo o pessoal já sai essa galera aí né já sai pichando já sai lá não sei o que não turma isso não pode acontecer naquilo que é patrimônio é nosso você nunca pode deixar isso acontecer tá bom turma bonita não o meu aluno um dia que eu ver qualquer manifestação na rua o pessoal destruindo lá na praça princesa Isabel por exemplo lá o nosso general Osório ou no pai Sandu a mãe negra ou a a a até a nossa igreja ou o nosso pátio do colégio ou quando eu visitar algum museu com você né e olha não bote a mão não põe a mão proibido tocar aí o aluno vai lá o infeliz e naquele momento o tinhoso pegou ele é assim o tinhoso faz esses negócios entendeu o espírito do tinhoso foi lá nele e ele vai lá ele coloca a mão num negócio que tem 500 anos turma bonita vocês conseguem entender isso sim sim ou não você tá vendo uma placa ali eu e você ah um livro lá escrito pelo essa carta por exemplo Américo Vespúcio 1503 original tá lá não toque proibido tocar tem até pessoal em alguns lugares em alguns museus vocês vão vocês vão vocês vão com a gente é uma corda né cercando o local lá proibido tocar mas aí o tinhoso pega aquele aluno aquela aluna ou aquela pessoa que tá ali né o tinhoso entra no espírito dele e ele vai lá e quer colocar a mão no negócio você percebe não pode pessoas que não valorizam a nossa cultura exato turma por que que não pode colocar a mão porque se todo mundo vai lá e colocar a mão digital suor etc o que que vai acontecer com aquilo aquele é patrimônio tem que ser preservado pras outras histórias é lindo a gente ir lá e ver eu adoro ir em museu turma você fala ah museu quem gosta é gente velha é lindo né é divertido eu nunca fui ah mas você vai você vai quem falou que nunca foi o Alan o Alan não se preocupa você vai e você deve querer ir mesmo entendeu nós temos aqui sim o museu da história nós temos o museu da arte sacra nós temos o museu da música nós temos o museu da imagem e do som nós temos o museu do futebol nós temos tantos museus adoro museu eu gosto sonho professor meu sonho meu sonho é ir no museu ah então aí vocês aí devem se manifestar através do Grêmio vocês devem participar do Grêmio vocês devem fazer com que esse Grêmio funcione para que o Grêmio possa fazer por exemplo que a sexta-feira o professor oi o Gilvan falou que eu tenho que participar do Grêmio é porque eu sou muito neapolitizado tá vai participa e faça valer essas saídas mas eu não quero vai ser muita coisa para mim não mas depois a gente conversa com isso é eu sei mas vai ser muita coisa para mim mas eu acho que isso daí não é obrigado não não pessoal depois a gente discute sobre esse negócio ninguém faz nada obrigado você tem que fazer porque você quer fazer um movimento positivo para fazer com que o Grêmio possa lutar vamos assim dizer fazer algumas coisas que venham a trazer benefício para vocês para a escola algumas coisas que vocês acham bacana que tem na escola que vocês gostariam que tivesse discussões políticas e por aí vai eu farei o exemplo de saída mas isso já está na pauta nossa já tudo bem então patrimônio material turma bonita material você deve saber o que é material e o que é imaterial o seu valor arquitetônico então olha só o patrimônio material protegido pelo IFAM guarda esse nome IFAM tudo bem pessoal tá deixa eu ver aqui eu pulei aqui Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é o órgão que atua no Brasil na gestão proteção preservação do patrimônio histórico e artístico brasileiro tudo bem nós temos por exemplo um sindicato dos músicos você é músico da noite eu tenho muitos amigos que são músicos mesmo ele tem uma profissão ele precisa ter a carteirinha lá eu acho que ainda está funciona assim ele tem que ter uma música uma carteirinha de músico tal se filiar tal acho que até quebrou um pouco isso agora com as novas leis mas o que eu estou querendo dizer para você é que também existe um instituto que cuida da gestão e proteção e preservação do patrimônio histórico artístico brasileiro consegue entender isso ou não? bacana aí turma? sim bacana então vamos lá professor fala quem está falando quem está falando desculpa te cortar professor eu pode falar Ana eu entrei um pouco atrasada na aula e eu esqueci de colocar meu nome no chat eu só reparei agora eu posso pôr meu nome agora? pode Ana claro tá bom obrigado senhor imagina pessoal olha só que linda agora lista de alguns bens que fazem parte do patrimônio histórico mundial eu vou colocar brasileiro tem brasileiro mas eu vou colocar eu coloquei mundial a pirâmide de Gizé no Egito Machu Picchu nós vamos ver aqui no Peru é lindo maravilhoso eu tive o prazer desculpa de conhecer Machu Picchu de conhecer o povo andino de conhecer andino não o povo inca tá pessoal lindo passeio maravilhoso estátua da liberdade nos Estados Unidos muralha da China olha só torre de Pisa na Itália coliseu de Roma palácio de Versailles tá na França Torre Eiffel na França acrópole de Atenas na Grécia tudo isso você vai ver com a gente mas isso tem que trazer um pouco de de doce na sua boca pra você ler sabe gostinho de ou vou pesquisar isso vou ler isso vou tá turma bonita agora aqui ó olha que lindo que a gente tem ó patrimônio material né você deve saber o que é patrimônio material protegido pelo IFAM com base em legislação específica é composto por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza nos quatro tá então tem aqui você dá uma lidinha depois tudo bem pessoal é uma linda rápida tudo bem turma pelo amor de Deus não vai me deletar isso não olha que lindo patrimônio material ou imaterial isso aqui pessoal estão vendo aí não material só que a gente não toca né a gente não pode tocar nele não é aqui no pedestal até toca agora lá em cima não não dá inclusive ele é feito de sabão né tava no negócio não lembro direito o que tava falando que ele era feito de umas pedrinhas assim que elas tem formato de triângulo aí vão formando é mas você viu que lindo é um deles nós temos muito pessoal eu tô sem tempo aqui ó 11h58 o pessoal já vai me chamar já foi no RJ já o pessoal vai me chamar atenção já já patrimônio imaterial então a Unesco define como patrimônio cultural e material ó agora vamos lá pra gente terminar a aula ó o que que é patrimônio ó o que que é patrimônio cultural e material turma as práticas representações expressões conhecimentos e técnicas junto com os instrumentos objetos artefatos e lugares culturais que lhe são associados que as comunidades os grupos e alguns casos os indivíduos reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural é isso tudo bem turma o patrimônio imaterial é transmitido de geração em geração e constantemente recriado pelas comunidades pessoal lindo maravilhosos vamos ver aqui um vamos ver uma aqui hein vamos ouvir uma aqui vamos lá vamos 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 pra vocês aqui ó hoje é sexta-feira hoje é o dia da maldade né só que não hoje é dia de ficar na rua ó presta atenção aí vê se vocês estão ouvindo aí ó vocês estão ouvindo? não ouvindo nada não dá pra ouvir nada só dá pra ver nada ah que pena que vocês não vão ouvir professor eu não tô ouvindo professor esse aí que você tá compartilhando tá com o áudio fechado então liga o áudio vê se funciona a gente tem que ligar o áudio do compartilhamento aí você desligou o seu peraí travou tudo travou? aí tô ouvindo hã? dá pra ouvir dá pra ouvir? dá pra ouvir aqui tá ouvindo aí? bem baixinha muito baixa mais ou menos tá ouvindo aí ali tá ouvindo essa música? não? ah eu queria que você falasse pra mim se tá ok aí dá pra ouvir tá ouvindo? tá ouvindo? tá ouvindo? tá ouvindo? o que é essa música? quem também tá mais professor? ah rapaz deixa eu ver se eu consigo aqui mas depois vocês entram aí turma bonita existe mundo fora do funk minha galera desculpa desculpa foi só eu queria falar isso foi o meu lado mal foi o meu lado bad desculpa é verdade há muitas músicas melhor que funk pessoal isso é uma brasileira eu acho que o funk só piora quando ele é tocado tipo assim no momento de noite discutimos isso depois escutem a música escutem o saxofonista essa música é uma riqueza nossa professores essa música aí parece aquela mamma mia mamma mia parece mesmo pessoal não é meu episódio mano é muito ruim pessoal eu poderia colocar ó vocês precisam ir do SESC o SESC tem muita muita coisa boa pessoal quando passar a pandemia e é baratinho dois reais para entrar três pode ficar sócio não pagar nada cinco reais agora ela vai dançar a frevo claro que você conhece o frevo né pessoal sabe agora vamos lá riqueza do Brasil turma eu poderia colocar tanta coisa aqui nessa aula mas nós vamos ter nós vamos ter aprendi a tocar um instrumento quem sabe a gente poderia fazer aqui nas expressões culturais no né um dia de cada de cada estado né cada expressão cultural tudo bem tudo bem turminha terminei aqui ó vou lá para o meu terminei aqui tudo bem turma bonita verificaram aí agora olha só aqui patrimônio cultural mundial Machu Picchu né que a gente falou para vocês aqui então tem Machu Picchu você vai dar uma lida aí só para você conhecer né turma Machu Picchu é um dos lugares mais visitados no mundo tá fora da França França é um dos lugares mais visitados do mundo Nova York né mas um lugar assim de arte mesmo que a pessoa vai ter um banho vai entrar no universo vai entrar no oceano de uma cultura de um povo de comida de música de vestimenta de olhar de respirar é Machu Picchu tá e turma linda olha só lugar foi levar patrimônio mundial pela Unesco quando você vê assim na televisão a Unesco declarou patrimônio mundial é porque agora tem leis do mundo inteiro que vai guardar aquele vai proteger aquele aquela determinada obra aquela cidade turma linda vamos lá Machu Picchu deixa eu terminar minha aula aqui aí eu coloquei três fotos para vocês ó patrimônio histórico nacional pessoal cidade histórica de ouro preto linda cidade de ouro preto pessoal linda eu tive um encanto de conhecer uma cidadezinha que eu queria conhecer porque eu adoro museu como você sabe cidade histórica aqui eu aprendi um negócio com cara pessoal maravilhoso o cara que pintava lá ouro preto mariana aquelas cidades todas ali aqui a cidade a igreja de Olinda igreja do Carmo e aqui pessoal os bonecos gigantes de Olinda olha que lindo a gente vê essas inspeções no carnaval tá bom turma bonita e o 34 diferença entre emigração e migração eu não vou falar você vai ler depois porque eu vou pedir isso para você como tarefa lá no nosso formulário tudo bem turma pessoal meio dia e cinco eu terminei a minha aula com muito gosto aprendi muito com vocês curti a minha aula vocês curtiram ou não muito sim foi muito boa sim foi muito boa foi muito boa curtiram mesmo é mesmo de verdade então tá eu tenho meio de cinco eu tenho cinco minutos o que nós aprendemos dessa aula vamos lá vamos fazer um resumão aqui sobre a eu esqueci patrimônios é a gente aprendeu sobre as nossas culturas os nossos patrimônios não só os nossos como os que estão espalhados pelo mundo bravo bravo bravíssimo a diversidade de cultura a diversidade de cultura bravíssimo parabéns vai lá Alan parabéns vai lá mais quero ouvir mais mas eu tenho mais dois minutos para ouvir vocês vai lá pode falar nós aprendemos sobre a nossa riqueza o que é cultura aquilo que nós poderíamos guardar com muito zelo com muita paixão com muita identidade porque faz parte da identidade nós vamos ver isso em sociologia tá a identidade do brasileiro né dos nossos dos nossos a nossa riqueza patrimonial ela é material e imaterial ela é imaterial desde a nossa comida com as nossas músicas né olha que coisa mais linda mais cheia de graça é ela que vem essa música de Tom Jobim ela é a música mais cantada no mundo mais tocada no mundo você sabia disso? patrimônio imaterial você sabia disso? olha que lindo pessoal né a garota de Ipanema né cantada por todos os músicos cantada por Frank Sinatra que você não lembra dele mas o Frank Sinatra foi um dos monstros das músicas no século XX cantor americano tá cantado por por rock como pessoal professor o Timaya também é antigo né as músicas do Timaya Timaya o Timaya é mais contemporâneo né aqui nossa mas o Timaya o Timaya é um monstro também da nossa música nacional da nossa MPB o professor posso te pedir um favor? pode pedir claro claro pois não pode falar lá é você manda o link da música o link da música no grupo porque eu não consegui escutar porque meu áudio falhou ah essa música aqui do 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 as vassourinhas do Frevo é tá eu vou mandar o o o os slides aí nos slides lá você vai ter o link dela mas eu também já disponibilizo pra você que ela tá aqui tudo bem tranquilo? então turma bonita olha só como é rico eu eu na verdade ó você tem que querer desejar o seguinte professor tô acabando tô acabando professor nós queremos mergulhar nós queremos mergulhar em cultura nós queremos mergulhar em história nós queremos mergulhar na filosofia nós queremos estudar esse patrimônio essa coisa nossa em português as nossas trovas as nossas músicas tudo bem turma? e aí você você é um cara rico você enriquece e nos enriquece e guarda e protege o nosso patrimônio tudo bem? bacana? então turma eu vou terminar a nossa gravação agora interromper a nossa gravação interromper a nossa gravação em 5 4 3 2 1 0 terminamos feliz ano novo Rabu Rafa ele des nada Obrigado.